Um dia, esse dia não chegou a ter manhã, quis ser eu. Mas como é possível sermos nós, sem que primeiro tenhamos sido toda a gente, comecei a fugir de toda a gente, a ver se me encontrava. Baldadamente, percorri todos os caminhos que vão dar à vida. Esses caminhos foram-me indicados pela morte. Ao fim de muitos séculos, encontrei a sombra de mim mesmo. Tinha passado por mim sem ter dado por isso. A minha sombra, ao cabo de longos anos, é que me indicou lá muito distante os rastros que eu tinha deixado. Fiquei quase alegre que iis voltar para trás, mas já não pude. Levava presa ao que sou, a sombra, o que tinha sido. Então fiz uma grande asneira, pus-me a caminhar para trás, isto é, para a minha sombra, que ia adiante de mim. Não se deve caminhar para a frente. Na nossa frente está sempre a morte. Por isso, andar para a frente, é ir direito à morte, que está ao meio da estrada sem fim, à nossa espera. Pus-me então a galopar para trás, para atingir a vida, que a vida, sendo o princípio, está por detrás de nós. E como eu não creio na morte, porque ela anda sempre a superar a matéria para a enganar e insuflar-lhe a loucura, comecei a viver, a sentir, a rir, a gozar e a vibrar. Fiz-me então diretor de uma companhia de saltimbancos. E uma vez vendo na minha frente obstáculos inamovíveis e incomensuráveis, chamei-me Clown, que tinha o lindo nome de Inconcebível. E ele faltou-os a todos, menos um, que era o obstáculo de mim mesmo. Quem me disse que a morte não existia foi um velho cadáver da minha intimidade, que morreu duzentas vezes e que eu conheci muito bem por nunca ter nascido. Assim, tu e eu não somos ninguém e somos todos. Enfim, sim, porque vocês todos sou eu e eu, vocês todos. Não sendo, porém, eu nenhum de vocês, pela razão de não poder ser sempre eu. Justificando e exemplificando, tudo o que disse vem a propósito desta frase que um velho amigo sem idade e que não cheguei a conhecer, me segurou um dia. Venho de encontrar fulano e fulano. Impossível. Esse amigo nunca podia ter encontrado ninguém. Porque na vida não se encontra ninguém. O mais que nos pode suceder, mas isso nunca sucede, é encontrarmos-nos a nós mesmos. Mas quando essa desgraça se dá, deixam-me logo de nos encontrar. Porque nos perdemos entre os outros. Julgam vocês, que são todos, pelo facto de estar a pensar e a escrever me encontrei. Engano. Se eu fosse eu, não estava a escrever para vocês. Escreveria para mim. Que então, seriam vocês, que para me encontrar, teriam como escrever. Que então, seriam vocês, que para me encontrar, teriam como escrever. Que então, seriam vocês, que para me encontrar, teriam como escrever. Obrigado.